Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga Pundo Já não vejo o Sik Também não vejo Sai cara, sai da frente Sai daí ô animadiqueta Oi Cris Vem cá Cris, me segue Vamos torcer pra que não tenha nenhum Sik Ah, o Sik vai vindo aí de novo, velho Toda vez é assim, toda vez que a gente grava aqui nesse mapa Gé, o Sik tá ali mesmo, tchau Vai tá, vambora O Sik tá lá com um balde na cabeça Não quer balde nenhum, corre Cris Não quer balde não O que tem aqui nesse buraco? Vou entrar nesse aqui Será que tá verde lá embaixo, Cris Pra onde você foi? Esse aqui Não vai, vambora Cris Guia aí, você conhece isso aqui Não conhece nada não Parece ser promissor, hein Vai aqui, ó Olha isso A gente tá saindo no mesmo lugar Não vi nada, Cris Nada, rapaz Olha aqui, ó Não dá pra subir nessa escada Dá não Já tentei subir aqui uma vez Dá sim, eu tô subindo Aham, pode subir Vontade Não tem fim aqui, Cris Não, tem fim na verdade Vou pegar esse barril aqui, ó Vou pegar outro ali então Vamos fazer uma porta aqui então, vai Toma aí, ó Pra você, Cris Eu sou Desce, né Caraca Vou pegar mais um barril aqui Opa Cris, tô escutando barulho de alguém aqui perto, hein Então se esconde Abaixa, abaixa, esconde Nas folhas Não quero esconder atrás do barril Ó Tô bem que eu vou ficar bugado aqui Vagabundo Me deu um pouquinho, ó O que que você fez Já, tem um pouco cagando na tua cabeça Sai daqui Tem um negócio preso na tua cabeça Tem nada? Tem sim Tem não Tem sim Não tem não Tem sim, já Deixa eu limpar Não vou limpar nada Deixa eu limpar, te dar um tapa Sujou mais, espalhou mais o negócio agora Olha lá, tem um negócio preso na tua cabeça mesmo Olha na sua mão, Cris O pão não passou Não tem nada na minha mão Você deu um tapa, espalhou Vou lavar na minha mão Cadê a água? Água do esgoto aqui, Cris Olha limpinha Olha que água boa Isso aí, eu acho que alguém me joia nesse canto, hein, Cris Dá até pro bebê Seca, seca Entrou um buraco Eu segui passando lá, cara Não faz barulho não, Cris Ok, a gente pode ir agora? Vai lá, vai lá olhar Vou lá olhar Sem barulho É o barril que você trouxe aqui Vamos ver Tem ninguém aqui não, Cris, pode vir Continua indo Não Caraca, eu sei Não tem nem como vir de outro lugar Aí, olha pra esquerda agora Olha lá Olha lá, olha pra esquerda Eu tive uma ideia Se der certo, vai ser boa O que você tá fazendo? Porque não deu certo Eu queria subir no cano aqui, ó Ah, não dá, velho Não, 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 não O que? O que? Não tem nada, não Vai, Cris, 5 segundos Ah, 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 ah Ah, meu Deus Sai, sai daqui Eu sei que eu tava lá, eu juro Eu juro, ele desistiu Tem ninguém aqui, Cris Tem mesmo Passou uma galera ali, ó Vai, Jacob Vamos lá, vamos lá pra lá de novo Caraca, eu não sei como é que chega lá Nem a pau, Cris Vai, vai Só tô queima que é buraco Ai, meu Deus, cadê você? Eu não te acho Eu achei, achei Achou? Achei que lugar? Vou esconder lá, Cris, cadê? Pra onde que é agora? Ai, meu Deus, pula aqui Salta aqui Ai Ok, eu cheguei aqui naquele buraco, Cris Ai, eu não tô achando, velho Sai daqui, cara Achei minha frente Ah, não Ok Puxa vida, sai daqui, cara Tá me vendo, Cris Tô te vendo Tá me vendo? Não, tem dois caras aqui Ah, não Não sou eu Os dois é você Droga, sai daqui Ai, meu Deus Corre, corre Corre, Cris Corre, Cris Você foi pego? Ah, passou um Seeker mó pau aqui, velho Foi? Na frente, sim Ah, velho O cara me viu, como? Como que eu te viu já? Sei lá Você é o Seeker, né, vagabundo? Você que pegou esses vagabundos aqui, né? Você foi o Seeker inicial, não foi? Eu? Sim, eu tenho certeza Por que você acha isso? Sei lá Tem muitos Seekers já, Cris Ok Você tá vendo tudo? Você foi pego? Olha, um vagabundo ali Sim Fui, né? Esses Minions seu aí Ah Eu tava lá naquele lugar Não deu certo dessa vez, não, Cris Não, não deu certo, não? Deu não Passou uns dois caras lá, me viu É porque eu era o Seeker inicial Sabia Sabia Eu peguei um Minion muito forte Foi e pegou todo mundo Uhum Passou os poderes pra ele Cadê você? Esse lugar é muito grande, cara Eu não Eu tô lá naquela árvore Olha Você parkour Tá boa? Tá boa, fia? Vai, fia Ah Não dá pra subir lá naquele lugar, Cris Lógico que dá Você já subiu lá Ai, meu Deus Eu buguei Isso, desbuguei Olha, dá mesmo Eu consegui subir aqui Sim, eu tô falando pra você Sim, dá pra subir, Cris Caraca Sim, dá sim Ok Esse povo tá atrás de mim Sai daqui Falta dois caras, Cris Você foi um bom Seeker, viu? Pois é Agora Falta finalizar Vai lá, já Pega eles Eu sou seu Minion agora, Cris? Eu sou o Minion do seu Minion Seu Minion do meu Minion Eu continuo sendo o Mestre I'm your Master Tipo o Drácula, né? É, tipo assim Tá boa? Tipo o Conde Drácula O quê? Cai num buraco Ah, tem saída Ah, eu andei, andei, andei Cheguei no mesmo lugar Andei, andei Para chegar no mesmo lugar Olha, cheguei no lugar Que bacaninha aqui Vou ter essas confusões mentais Que acontecem, viu? Ué Não dá para ir lá fora? Ah Não dá para aparecer aqui? Ok, estou subindo aqui Olha, chegando no negócio Que tem cerejeiras Cerejas? Tem árvores As árvores são os nozes Caraca, que lugar bonito Isso aqui é só Ai, meu Deus do céu Olha, eu peguei um cara, Cris Eu fui um bom Minion Fô Agora falta um Falta um Onde está você? Ok, só falta um Cadê essa atoa? Pô, 30 segundos Esse vagabundo vai ganhar Vai Não é esse possível Como assim, cara? Onde você está? Vai Vai Caraca, o cara ganhou, velho 15 segundos Não é possível Alguém está protegendo ele Quem foi o traidor? Não é possível Esses Minion do Cris aí, ó Ele está traindo o movimento Foi o Jean que não traiu O movimento vermelho Eu não Eu peguei um cara Ganhou Ganhou Olha o Jean aqui Oi Oi, bala Como é que está aí, Minas? Está chovendo Está chovendo? Tem pão de queijo aí? Não, pão de queijo tem não Vai, vai, agora eu não sou o Cic, eu juro Eu estou aqui junto com você Então vamos lá Quando você foi? Quando você foi? Eu estou aqui Na mureta É aqui atrás, volta Não, é aqui, ó É não Aí, atrás? Aqui, sim Ah, é nessa, mureta Consegui Eu subi aqui, Cris Ah, é pra isso que eu não consegui Você precisa dar um controlax Chegar aqui Caraca, olha o tanto de gente Vindo para cá, velho Cris, se você quiser Está atrás deles todos Ah, eu estou batendo na quina, velho Você não vai dar Estou batendo na quina Se você conseguir não bater nessa, você passa Consegui Isso Agora entra na janela Caraca, moleque Aqui, está vendo? Tem uma parede aqui, ó Mas ninguém viajou Sim, aí também tem O único lugar que é janela É esses buracos aqui, ó Está vendo? Opa É milha? Sim Aqui é o melhor lugar do mapa, Cris A gente vai ganhar aqui Com certeza, velho Nossa, mano Vamos ganhar aqui Inédito, fala Isto é Isto é inédito Se eu te empurrar aqui, não Tem parede Tem parede, ó O único lugar que dá pra passar É onde você está Quase você foi lá pra baixo Eu vi Sim Quase você foi lá pra baixo Sem querer, não foi? Ficar dando tauta Pra eu ficar mais emocionante Aí você ia ser pego Ia tentar me pegar Ia conseguir Ou não Eu ia fazer um reá bem feio aqui Que você não ia Ia cair sempre Hit the road, Jack Hit the road, Jack Da tauta, da tauta Tauta não é aqui Tauta numa janela Com a tauta na outra O mais interessante, Cris É que o povo não sabe Que dá pra subir aqui Por causa da árvore O povo acha que a árvore é sólida, sabe? Sim Aí o povo fala Como que é que esses vagabundos Subiram ali? Aí ninguém vai conseguir Ok É, o secret desse round Não é Cris Pois é Então vai demorar muito aí Tô escutando mais alguém Dando tauta, Cris Sim, ó Escreve aí Cadê o secret? Tem secret, será, Jack? Não tem nada Tem Só um? Não sei, não Quantos que tem Caralho Tem uma outra janela Lá do outro lado Se desse pra subir nela Ele ia ser louco Vagabundo Você pega Só pra voltar aí Pra te pegar Vai lá, vai lá Faz isso Deixa eu ver aqui Ele já tá vazando, né? Tô até vendo Olha, dá pra subir Na aqui do outro lugar, Cris Dá? Sim Não, dá não Se dá eu não consigo Aí, Cris Caraca, desse secret Você me viu? Passei aí Você tava na janela Mas você escondeu Não tô não Assim Ok, Cris Tô vendo Tô vendo o secret aqui Tem dois secret aqui Você vai se pegar mesmo? Não Eu vou Pra te pegar Só falta você, Cris Ah, não pode, Jean Falta muito tempo ainda Deixa o secret descobrir É você ali embaixo? Sim, ali, ó, gente Ali, ó Ali, ó Ali, ó Vai, deixa a gente tentar ver Que coisa mais engraçada Lá, ó Nossa, olha Esses caras É um bando Ele já tentando pular? Não, só um aqui Vai lá Pula lá, ó Olha lá, gente, ó Vai Isso Vai lá Olha lá Bota aqui Não, Jean Você não pode Vagabundo Como é que você fez? Você pulou de lá? Sim É mais fácil, Cris Olha isso A gente vai fazer do jeito mais difícil Vagabundo do inferno